Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Olha, gente, que gracinha que vamos estar fazendo hoje esse lindo porta-treco feito na garrafa pet e no crochê, tá bom? Super fácil, rápido de estar fazendo, tá? E a gente pode colocar o que quiser aqui dentro, tá bom? Olha que gracinha! Hoje, então, o nosso passo a passo vai ser esse, tá bom? Então, a gente vai estar precisando de dois CDs, tá? Mas se você não tiver, pode estar usando um só, tá? A gente vai usar dois CDs. Eu vou fazer o meu na cor amarela, mas vocês podem fazer com a linha de suas preferências aí, tá bom? Essa aqui é fio Railtex da Grossa, tá bom? A gente vai usar a nossa máquina de cola quente também. A gente vai precisar de um pouco de... A gente vai precisar de um pouco de enchimento, tá? A nossa agulha de tapeceiro. Vou deixar ela aqui para eu não perder ela. A gente vai precisar também de nosso cortador de papel. A gente vai usar um focinho desse aqui, a gente compra em qualquer papelaria, tá? Qualquer papelaria, armarinho aí, tá? A gente vai usar um par de olho do grande, um lacinho desse aqui. Eu vou usar o meu na cor branca, porque eu não tenho aqui no momento o amarelo, tá? Mas vai combinar também. A gente vai estar usando uma tesoura, uma agulha com 1.75 e um isqueiro. A gente vai precisar também de uma garrafa pet de 3 litros, tá? Eu já cortei a minha aqui, ó. Vou botar a metinha para vocês. Ela tem 9 centímetros, tá bom? Uma garrafa pet de 3 litros. Vocês vão cortar 9 centímetros, marcá-la na garrafa pet 9 centímetros e cortar, tá bom? Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar o nosso furador de papel e vai vir aqui, ó. E vai furar a volta toda aqui da nossa garrafa pet aqui, ó. Nosso cortado. Tá? Assim a gente vai fazer até o final. Vai ficando assim. Se você não tiver o furador de papel, pode estar furando aí com qualquer outra coisa também. Com prego, tá bom? Só ter cuidado para não queimar. Aqui, pessoal, eu já cortei o meu a volta toda. Ficou assim, tá vendo? Agora a gente vai pegar o nosso CD, nosso fio amarelo, que a gente vai estar encapando aqui o nosso CD. Já tem vários trabalhos meus aí que eu explico como encapar o CD, mas eu vou estar explicando aqui novamente, né? Porque tem várias pessoas aí que estão começando agora no crochê, né? E a gente fez isso, ó. A gente vai puxar o nosso fio, vai lá atrás, puxa o nosso fio cá para frente, ó. Para cá. Assim. Aqui a gente introduz a agulha aqui, pega os dois, ó, e faz um ponto baixo. Puxa, viu? Aí agora a gente faz assim, ó, enfia aqui, puxa para cá. Firma assim, para não ficar frouxo, para um trabalho retinho e bonito, tá? E assim a gente vai fazer aqui a volta toda do nosso CD. A gente vai caminhando, fazendo isso aqui, ó, ponto baixo alongado, né? A gente vai fazer isso aqui a nossa volta toda. Quando chegar aqui, a gente vai prender com um ponto baixíssimo, fazer duas correntinhas, cortar o fio e queimar, tá bom? Vou preencher o meu aqui e já volto com vocês. Então, aqui meninos, ó, já preenchi o meu a volta toda, ó, ficou assim. Tá bom? Agora a gente vai reservar. E vamos continuar com o fio amarelo ainda. Aqui a gente vai fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode fazer de quatro a cinco correntinhas, tá bom? Aqui a gente vai levantar três correntinhas. E aqui dentro do nosso círculo mágico, a gente vai colocar 30 pontos altos, tá? Eu já fiz dois, agora eu vou fazer mais 28 pontos altos aqui dentro. Vou fazendo assim até eu completar 30 pontos altos, tá bom? Vou fazer os meus 30 pontinhos aqui e já volto com vocês. Fiz aqui meus 30 pontos altos. Só puxei meu fio pra cá, depois eu vou cortar e vou queimar, tá? Aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas e agora pra cada ponto alto de base eu vou fazer um ponto alto, tá? Essa carreirinha vai ser assim, ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, já tô finalizando a minha carreira, venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo, tá? O trabalho tá ficando assim. Agora, a gente vai subir três correntinhas. Vai vir aqui, ó, no pezinho, vou fazer mais um ponto alto. Vou passar pro próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos juntos. Vou passar pro próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos juntos. Então, essa carreira aqui vai ser toda com aumentos, tá? Pra cada ponto alto de base a gente faz dois juntos, tá? É só ir fazendo isso aqui, ó. Dois pontos altos pra cada ponto alto de base, tá bom? Até lá no final. Tá ficando assim, ó. Aqui, meninas, ó, já finalizei a minha carreira, né? De pontos altos, dois pontos altos juntos, né? Minha carreira de aumentos. Agora aqui, ó, já prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas novamente. E agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base, tá? É só ir fazer isso, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Na próxima carreira, a gente vai ter aumento. Tá? Então, essa carreira aqui, a gente não vai ter aumento. É só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, já tô finalizando a minha carreira. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. Agora aqui, a gente vai subir novamente três correntinhas e vai caminhar aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto por nove vezes, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Eu já fiz aqui três, quatro, cinco, seis, sete. Me escapou aqui. Oito, nove. Então, aqui eu fiz nove pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, no décimo e vou fazer dois pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Tá? Agora, eu vou prosseguir aqui fazendo novamente nove pontos altos. Cinco. Nove. Agora, aqui no décimo, a gente faz o aumento, que é dois pontos altos juntos, tá bom? Então, essa carreira, a gente vai prosseguir fazendo isso, tá? A gente faz nove pontos altos, um sobre ponto alto sobre ponto alto por nove mesmo, né? Ai, boleitou, né? A gente faz nove pontos altos sobre ponto alto. Vamos chegar no décimo, a gente faz dois juntos, tá? E assim, a gente vai caminhar fazendo até no final. Eu finalizando a minha carreira, venho aqui, ó. Vendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, significando um ponto alto. E pra cada ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá? A partir dessa carreira aqui, as demais vai ser só carreirinha de repetição, tá? Vai ser só ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tô fazendo essa primeira carreira minha aqui e vou fazer mais oito. A gente vai ter que ficar com nove carreiras de ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Então, eu vou finalizar essa minha aqui, vou fazer mais oito carreiras e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, já finalizei, já fiz as minhas nove carreiras, né? Já terminei aqui, agora eu vou pegar minha garrafa pet aqui, ó. Vou cobrir aqui. Assim, tá? Se os seus precisarem de fazer mais carreiras, já fazendo maior, pode estar fazendo mais carreirinha de ponto alto, tá? Mas o meu aqui já tá bom assim, metido aqui. Agora, a gente vai vir prendendo aqui, ó. Pra cada furinho desse, que a gente fez com furador de papel, a gente vai fazer dois pontos baixos, tá? A gente vai caminhando, fazendo isso aqui, ó. Já tem vários trabalhos meus aí que eu explico como prender aqui, tá? É só ir caminhando, fazendo dois pontos baixos pra cada furinho. Até aqui no final. Quando chegar aqui no final, a gente vai prender com um ponto baixíssimo, fazer duas correntinhas, cortar o fio e queimar, tá bom? Vou prender o meu aqui e já volto com vocês. E, ó, fiz meus dezesseis pontos altos. Ficou assim. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. A gente vira o trabalho aqui, ó, e vai fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Agora, é só carreirinha de repetição, tá? A gente vai ter que ter sete carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. É só fazer isso aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. A gente vai ter que ter sete carreiras, então, tá? Eu já fiz a primeira, tô na segunda. Vou terminar a segunda e vou fazer mais cinco carreiras, tá bom? Quando eu finalizar a minha aqui, tiver com as minhas sete carreiras, eu volto pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, já finalizei minha carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Dessa maneira que eu ensinei a fazer essa aqui, a gente vai ter que fazer mais uma, tá? Eu já tenho uma aqui pra adiantar o vídeo, ó. A gente vai ter que ter duas partes dessa, tá? Agora, a gente vai colocar o fio aqui. Já coloquei o fio aqui na minha agulha de trapeceiro. Eu acho que eu coloquei até muito, mas é pra costurar as duas partes. Eu acho que vai dar. Aí, tem a parte do lado, isso, avesso, ó, inverso, né? A gente vai dobrar ela pra dentro assim, ó. Vai vir aqui, ó. Aí, você pega essa parte da linha, segura aqui. Aí, a gente vai fazer aquele nozinho que eu ensinei aqui pra vocês, ó. Vem assim, pra não soltar a costura, tá? Agora, a gente vai seguir costurando, tipo alinhavando, ó. Assim, a gente vai costurar essa parte aqui. E essa parte aqui também, tá? Vou costurar a minha aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu costurei minha parte, ó. Ficou assim, ó. E esse aqui ficou aberto. Agora, a gente vai pegar o enchimento. Vou pegar um pedaço assim, ó. E a gente vai vir aqui colocando aqui, ó. Isso aqui é a orelhinha do nosso osso. Ficou assim. Ficou assim. Aí, agora, a gente vai vir aqui, ó. Fechando essa parte aqui, ó. Danado pra embolar. Da mesma maneira que a gente fez nessa aqui, a gente vai fazendo a outra, tá? Vou finalizar aqui com vocês. Depois, eu vou fazendo a minha outra lá. Mesma coisa. Aqui, eu faço um nó, ó. Aí, eu vou cortar esse fio aqui. Vou ajeitar. Vou cortar o excesso aqui. Vou vir aqui, vou queimar. Ficou assim, ó. A mesma coisa que a gente fez com essa, eu vou fazer com a outra, tá? Vou fazer com a minha outra e já volto com vocês. Já finalizei as minhas duas partes. Estão prontas. Vou pegar o meu CD. Vou olhar o lado inverso, que é esse, e o lado direito. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar. Aí, vocês posicionam aí da maneira que vocês acharem melhor. Vou posicionar a minha aqui assim, eu vou vir aqui, ó, costurando, pegando as duas partes, do CD e da orelhinha, tá? Aí, eu vou segurar essa parte do fio aqui atrás. Vou vir aqui novamente, vou fazer o nozinho. Pra não soltar, tá? Passa a minha agulha aqui por dentro e vou puxar. Ficou assim. Aí, eu vim aqui, ó, e vou costurando. É fácil, viu, gente? Não tem dificuldade, não. É só vim fazendo isso aqui, ó. Vai costurando aqui, pegando as duas partes, ó. Ó. Já tá finalizando aqui, já, ó. Vou fazer mais um aqui pra mim arrematar. Vem aqui, ó. E arremato. Vou cortar. Vou queimar. Ficou assim. Agora, a mesma coisa, a gente faz com a outra. Não precisa dar muito espaço, não. Mais ou menos assim. Tá? Mesma coisa, a gente vem aqui e faz com a outra orelha. Mesma coisa. Eu soltou. Segura o fio lá atrás, vem aqui. Eu tô soltando aqui, deixa eu puxar ele pra cá. Fazer o meu nó. Vou puxar e vou seguir costurando. Até lá no final, tá? Vou terminar o meu aqui. Vou colocar minha máquina de cola quente pra esquentar e já volto com vocês. Então, aqui, ó. Já finalizei. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai pegar a nossa parte da nossa garrafa. Vai vir aqui e colocar, ó. Ainda com a nossa agulha, a minha máquina de cola quente, já coloquei pra esquentar, tá? A gente vai colocar assim, ó. E vai vir aqui, ó. E vai costurar as duas partes aqui, ó. Quer ver, ó. A gente vai pegar as duas partes. A parte lá de baixo da garrafa pet e a do CD aqui, tá? A gente vai costurar pra não ficar aquele trabalho saindo. Vai ficar um trabalho firminho aqui, ó. E uma coisa mais bonita, né, gente? E a gente vem aqui, ó, dando os pontinhos. Pra prender a tampa aqui, pra ela não ficar totalmente solta. Só vim fazendo isso aqui. Puxa bem, pra ficar bem apertado. Faz um nó, né, que eu ensinei pra vocês. Opa. Novamente, ó. Puxei, agora eu vou cortar. Vou queimar essas pontinhas aqui. Que essa linha a gente arremata em mão, né? Ficou assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Tá vendo? Prendeu aqui. Minha máquina de cola quente tá esquentando. E a gente vai vir aqui agora montar aqui, ó. Só vai dar meu suporte pra cá. Montar aqui, tá? Deixa eu ver aqui se já tá quente. Pegar aqui, ó. Pegar meu lacinho. Um pouquinho de cola quente aqui, ó. Vou deixar minha cola quente esquentar mais. Vou vir aqui, ó. Vou colar aqui. Se vocês tiverem um lacinho amarelinho, né, vai ficar tipo uma gravatinha. Pode tá colocando, mas como eu não tenho aqui, eu vou colocar esse. Tá? Agora a gente vai pegar o focinho aqui, ó. A gente vai pegar a cola quente e vai passar aqui, ó. Em volta aqui, ó. Vou passar bastante, viu, gente? Pegar ele aqui, ó. Vou vir aqui. Clic-sac. E com o olho a gente pega aqui, ó. Põe bastante cola quente nele aqui. E com o olho a gente pega aqui, ó. Que ele é fundo. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui. Porque a minha cola quente é um pouco preguiçosa. Cheia de cola quente. Deixa eu passar minha máquina pra cá. Vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar bastante cola quente, viu? Da mesma maneira, vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Porque eu tô sem extensão hoje. Ele tá meio ruim. Já enchei aqui de cola quente. Vou virar aqui, ó. Vim aqui posicionar ele aqui. Olha, gente, que gracinha que ficou, né? Eu achei que ficou super lindo. Aqui dentro a gente pode tá colocando várias coisas. Pode tá fazendo ele pra colocar cotonete, algodão, né? Qualquer coisa que vocês quiserem tá colocando. Ficou muito bonitinho. Vou ajeitar a câmera ali e volto com vocês, tá bom? Então, meninas, aqui a gente já finalizou o nosso trabalho. Olha como que ficou. Super lindo, gente. Eu amei essa ideia. Espero que vocês façam aí o de vocês. Tá bom? Fica um trabalho super lindo. Tá? E um desse aqui, gente, eu tô vendendo aqui, ó. De R$35 a R$40 aqui onde eu moro. Tá bom? Espero que vocês façam o de vocês aí. Que me marcam lá no Instagram pra mim tá vendo o trabalho de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Que todos tenham um bom final de semana. Tá? Aí, gente, deixa o seu joinha aí também pra tá me ajudando. Compartilha os meus vídeos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá? Deixa o seu like aí, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo.